Não creio que elas vão brincar assim. Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é um MV Reaction Alcomeback do Stacey com a música Cheeky Icy Thing. Tem nome de coisa ousada, tem nome de coisa... diferentona. 2 minutos e 50 é muito pouco, então tem que compensar. Eu sempre falei, eu não me importo da música ser pequena desde que eu sinta que ela é uma música completa. Desde que não pareça que ela parou na metade. Vamos ver se esse é o caso aqui. Lembrando que a gente vai assistir duas vezes, que já teve vários reactions essa semana e saiu um mega reaction que eu fiquei uma hora gravando pro clube de membros. Então fica a dica, ok? Vamos ver Stacey, Cheeky Icy Thing. 3, 2, 1... O shot do elevador. A pose já é icônica. Não creio que elas vão brincar assim. Putz, elas vão. Não creio que elas vão brincar assim. Meu Deus, é muito diferente do que eu imaginava. Nossa, elas se deram muita liberdade pra brincar aqui. Essa parte cantada é bem boa, hein? Caramba. Isso já é refrão ou é pré-refrão ainda? Acho que é um pré-refrão, né? Tá construindo. Aí vem. Meu Deus, que diferente. Nossa, esse instrumental é muito bom. Não creio. Não creio, acabou. Senti que a música é incompleta. Senti que a música é incompleta. Incompleta. Como assim? Dois refrões? Não tem uma ponte? Não tem uma finalização? Não, Stacey. Não faz isso comigo, não. Vamos assistir de novo, porque me pegou tão de surpresa. Eu já sabia que ia ser uma coisa icônica, caricata, divertida. Pelo teaser, pelo conceito, por tudo. Mas conseguiu superar o que eu tava esperando. Três, dois, um. Esse instrumental é... O jeito que a música começa, elas não tão se levando a sério aqui. Nossa, essa parte é muito boa. Deixa eu tentar estruturar essa música na minha cabeça. Ela sabia que elas estavam fazendo uma coisa icônica. Elas tão tão lindas. A voz da Jay tá linda. Essa parte é muito icônica. Eu nunca vou superar isso. Agora que eu vi que ela bateu ali. Que que é esse instrumental? Esse... Nossa, esse instrumental é perfeito. Tá, agora que eu já espero o final da música, não me incomodou tanto esse fim bruto, mas... Queria muito que fosse maior. Queria muito que fosse maior. Faltou uma finalização cantada aqui pra dar uma quebra, um contraste. Gente, eu acho que eu acho que eu achei icônico. Eu não sei se eu gostei ou não da música. Eu tô com um grande ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu reconheci o quão icônico foi, o quão grandonas elas foram. Mas a música é tão diferente. Eu vi uma galera falando que depois do stage você se acostuma mais com a música, então eu vou ver os stages e... Volto pra dar opinião em outro vídeo, tá bom? Mas tô curioso pra saber como essa música vai crescer em mim. Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom? A gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí